Feliz é aquele que tem os seus pecados perdoados. É o que Davi declara, é o que a Escritura declara. Pode ser que você esteja infeliz por não crer que foi perdoado ou porque não percebeu a profundidade que é o fato de que fomos perdoados pelo Cordeiro. Graças e paz, bom dia. Este é o tema de mais um de nossos devocionais, Salmo 32. Feliz, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há engano. Gente, feliz é aquele que é perdoado. Em Romanos 5.1, Paulo disse o seguinte, Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. Justificados, pois, pela fé, temos paz. A ideia aqui é o seguinte, antes de sermos justificados por Cristo, nós éramos criminosos, nós estávamos num tribunal e nós éramos criminosos. E um criminoso, ele não tem paz, porque a justiça tem que persegui-lo. Tem que persegui-lo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Sem o perdão de Deus, você é um foragido da justiça divina. Lembra de Moisés? Diz o texto bíblico que Deus o perseguiu no caminho para matá-lo, porque ele não havia circuncidado o seu menino. Lembra do Salmo 139? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Ou seja, para cima, para baixo, para os lados, por todos os lugares, Deus nos encontra. Ou seja, para aquele que quer viver em pecado, é impossível ter paz. Deus está em todos os lugares. No antigo Israel, Deus ordenou que o povo de Israel fizesse as cidades de refúgio. Ele deveria, o povo deveria, o criminoso que matasse alguém involuntariamente, deveria correr até uma dessas cidades de refúgio. Ou seja, ele estava em fuga. O vingador de sangue, se o pegasse antes de que ele chegasse à cidade, poderia matá-lo. Então, ser um fugitivo é isso. É nunca ter paz. Nunca ter paz. E isso que é ser um fugitivo. O cara está escondido, mas ele está sempre pensando, olha, vai que alguém chegou. Vai que alguém me denunciou. Então, ser um fugitivo da ira de Deus, da justiça divina, é o seguinte, olha, sem perdão você pode ter dinheiro, você pode ter família, você pode ter todas as coisas. Menos paz. Menos paz. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque, ora, feliz aquele cujos pecados são perdoados. Ele não tem a ira de Deus sobre ele. Ele tem o favor de Deus sobre si. Por isso, a importância é de crer no perdão de Deus. Por isso, a importância é de confessar os nossos pecados e receber o perdão de Deus e crer nele. Crer que fomos perdoados pelo sangue do Cordeiro. Que não estamos mais debaixo da ira de Deus, mas do favor de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus. Isso é fundamental. Porque, veja bem, se recebemos o perdão de Deus, estamos reconciliados com ele. Aí, então, Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa que são as implicações. Uma implicação de receber o perdão de Deus é estar reconciliado com ele. Se temos Deus, o que mais nós podemos temer? O que pode nos faltar? Ele é a nossa satisfação. Por isso, feliz aquele cujos pecados foram perdoados. Se você ainda não se arrependeu genuinamente, faça isso agora. Se você já confessou o seu pecado, mas mesmo assim está sendo acusado, é o diabo te acusando. Eu falei, acho que nas últimas, acho que ontem, sobre... Há uma culpa que é boa, que é Deus gerando tristeza em nós. Mas se você confessou o seu pecado ainda assim, a tristeza se prolonga, pode ser o diabo te acusando. E aí você deve lutar contra isso. E crer no perdão de Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia. Bendizemos o teu santo nome. Rogamos a ti, Senhor. Perdoa os nossos pecados mais uma vez. Assim como o Senhor nos ensinou a orar todos os dias, pedindo pelo pão de cada dia e pelo perdão de cada dia. Seja conosco o que a tua graça seja conosco a cada manhã. Tem misericórdia de nós. Leva-nos, ó Pai, ao genuíno arrependimento, mas também enche-nos de fé para receber o teu perdão. Que a tua graça esteja conosco, que o teu Espírito Santo esteja conosco a cada manhã, em nome de Jesus. Que aqueles que não experimentaram o teu perdão possam experimentar. Ó Deus, que aqueles que, por algum motivo, têm vivido acusados, têm vivido, Senhor, debaixo de condenação do diabo. Enche-os de fé. Enche-os de fé para que possam lutar contra o acusador que nos acusa de dia e de noite. Porque nós cremos que temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que, por meio de seu sangue, nos lavou de toda a nossa imundícia. Nós cremos. Nós cremos, ó Pai. E pedimos mais uma vez. Nos perdoe por todos os nossos pecados. Em nome de Jesus. Creia. Amém? Creia e receba o perdão de Deus. Deus abençoe. Até amanhã.